Agora tá frita, congelada, descongelada aqui, pra quê, gente? Quando tá frita, congelada, não se bota congelada na fruta dela? Vai descongelar, 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 tudo isso aqui. Que isso, gente? Saiu canso de falar, né? Que isso? Canso de falar. Ó. Pode, pode, gente. Isso hoje foi trocado quando? Antes de ontem. Olha o estado desse aparelho daqui, gente. Olha, você... Amorinho, deixa eu me ver. Não, não, não. Olha, amor do Dieu. Você sabe que eu sou cozinheiro, sabe disso? Eu sei. Eu sei que uma cozinha limpa, eu sei que uma cozinha suja. Eu sei que foi limpa ontem, eu sei que nunca foi limpado. Sabe o que eu tenho a impressão aqui? Que é tudo mentiroso, gente. Porque se para me falar que isso aqui é filha mignon que não é, e se afetadeira que não foi limpa ontem, que foi limpa ontem de ontem, para mim, isso é tudo mentir. Se eu sou no lugar do senhor, eu tenho vergonha. Isso aqui, lá, é da ontem? Não, não é adiante. Ah. Isso aqui é de ontem? Não, isso não é adiante. Não pode mentir, não. Eu foco bastante na parte administrativa. E acabo pecando por não estar entrando na cozinha, não estar acompanhando esse tipo de situação. Aqui, quando vem a louça suja de lá, está lavado aqui. Agora, entenda por que o meu prato estava sujo, o meu estalheira estava sujo, e tudo estava sujo. Nossa, gente, uma vergonha. Se eu sou você, eu não vou mostrar isso. Isso aqui é a pior. Olha aqui a energia, tudo lá em cima. Olha a parede aqui. Está fechando mofa aqui. Costela, cebola. Tem carne por há quanto tempo aqui? Esse daí se coloca à noite para se vender no dia. Aí o churrasqueiro do dia coloca ela para se vender à noite. Aqui ele põe os espetos, já pré-montado, para quando chega na hora do movimento, já tem os espetos. Está sujo, né? Meu Deus do céu. Olha aí. Olha aí. Que isso? Na parte de baixo não se coloca nada. Mas ninguém pensou em lavar o geladé? Está tudo ferrujado. Na realidade, nós estamos precisando trocar. E aí, para cá, o que tem? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha o carpaccio aqui. Quer comer? Não está temperado ainda. Come. Amanhã não sei se vai ser vivo. Olha, está tudo ferrujado, gente. Ó. Você acha que esse aqui é uma caminhonha fria? Não pode ser, cara, de ferrujado. Precisa tirar, mas dá um cara, não sei, pintar de novo. Quando foi feita essas prateleiras, elas não fizeram aqui dentro, senão a gente não tem como tirar para fora para pintar e colocar. Vamos ver a churrasqueira. Essa churrasqueira faz três anos que ela está quebrada. E outra, ela está caindo. Eu tive que amarrar um arame para segurar. Como ela está caindo? Está caindo para trás. Você que arrumou? Sim. Já avisou? Foi avisado. Foi avisado, tentaram fazer um remendo aí, mas não deu certo. Isso a gente fica triste, porque a gente passa para os patrões e os patrões não dão ouvido. Eles não pensam em prosperar, em incentivar a gente a... Ah, vamos reformar, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Bom, vou embora. Já ouvi bastante, já ouvi bastante. Não imaginasse que eles eram tão abandonados. Vou voltar a ver hoje a nós, como funciona o restaurante. Ver como você trabalha, se eu posso fazer alguma coisa ou não. Por favor. Ele começou muito chato, mas lá no fundo, eu vi que ele quer melhoria. E para mim é bom. Já vi muito, já vi muito. Mas Celeste Tanete é muito abandonado. É tudo quebrado, é tudo sujo. Não foi limpado faz tempo. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem... Ah, não, 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 não. Mas no subúrdo, não. Vou resolver isso.